Que delícia, hein? Acho que é esse, não é? É esse mesmo. E falta agora uma faquinha e um pratinho. Lê lá, Renato. Oi? Olha aqui. Olha, assim, meu Deus, eu não sei nem o que dizer. Indicação de Efraim, novo superintendente dos Correios na Paraíba é bolsonarista e ocupou a frente do quartel em apoio ao ex-presidente. Ou seja, meu Deus do céu. Jackson Silva Henrique. O bolsonarismo é um troço assim, lembra que eu falei que é picaretagem? Bolsonarismo é picaretagem. Isso é um picareta. Ele topava dar um golpe com o Bolsonaro, mas se der um cargo no Correio, tá beleza também. E antes ele era gerente de região de atendimento campina e antes ele era carteiro. O que mais tem é carteiro que vira político aí. Os caras, eu não acreditava. Olha, eu quero um golpe, mas não deu... Pô, dá um carguinho ali na superintendência pra mim. Puta. Nossa Senhora. Que paizinho. Olha, e o cara do PT lá na Paraíba fala, a indicação é do novo, é do senador Efraim Filho. Né? Que maravilha, cara. Que é Brasil. Brasil, ziu, 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 ziu. Eu falei, tem isso pra mim. É, Brasil, ziu, 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 ziu.